Oi gente, bom dia. Meu cacto tá quase abrindo a florzinha. Eu vou mostrar um pouquinho de cada dia pra vocês. Eu sou a Denise Fonseca e quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e ficar comigo até o final pra ver os cactos, né? Que eu vou mostrar hoje pra vocês, tá ok? Olha, eu comecei, a primeira parte foi na terça-feira. Essa aqui já é na quarta-feira de manhã e ele ainda tá assim, ó, fechadinho. Eu tô voltando aqui, gente, quarta-feira à tarde e ele tá começando a abrir. Olha só que coisa fofa. A cor é linda. Eu não imaginava que fosse essa cor. É uma cor assim, salmão, né? Eu pensei que fosse rosa. Porque quando o botãozinho tava fechado parecia que era rosa, mas não, é salmão. É uma cor linda, gente, linda. Então ele tá assim, ó, ele ainda não abriu não. Vamos ver, né? Se amanhã, se ele vai tá todo aberto. Eu acredito que sim, gente. Não tá nem fazendo sol. O tempo tá nublado desde terça-feira aqui, né? Mas ele tá aqui, ó, no cantinho dele, aqui no muro, junto com os outros. Então vamos aguardar até amanhã. Oi, gente, bom dia. Olha, ele abriu. Hoje é quinta-feira, tá chovendo pra caramba aqui. Tá respingando chuva aqui nele, mas eu não vou tirar ele daqui, não. Eu vou deixar ele aqui no cantinho dele, né? Que ele tá gostando bem de ficar aqui. Ele tá praticamente todo aberto, né? Mas eu nem sei se ele abre mais do que isso. Voltando aqui de tarde, pra vocês verem. Gente, a florzinha fechou. Olha só, ela fechou agora na parte da tarde. E a chuva não para, a chuva continua. Olha isso, gente, abriu no dia seguinte, sim. Olha só, só que ainda não abriu, ainda não abriu completamente. Tá meio que assim, ó, fechadinha, mas é uma coisa linda essa flor. Nossa, olha só, gente, que coisa. Mais tarde eu volto aqui pra ver se ela abriu toda. Tá dando pra vocês ouvirem, né, que a chuva parou. Hoje amanheceu sem chuva. E foi a primeira coisa que eu fiz quando acordei, foi vir aqui ver como ele tava. Voltando aqui, ó, já deve ser o quê? Mais ou menos, quase uma hora da tarde. E ela tá começando a fechar, a florzinha tá começando a fechar. Eu não sei quantos dias, né, que ela vai levar nesse negócio de abre e fecha, abre e fecha. Eu tô bem gostando, né, tomara que dure a semana inteira. Mas já é o terceiro dia, né, já é o segundo dia que ela abre e fecha. Então vamos ver amanhã se isso vai acontecer. Tô achando linda, gente. Eu não imaginava que a cor era dessa flor. Uma coisa de louco. Eu já falei pra vocês, né, é o primeiro cacto meu que floresce. Nossa, eu tô totalmente apaixonada por ele. E por essa cor. Que cor, gente. Assim, não sei se no vídeo vai dar pra perceber bem, mas é maravilhosa. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui, ó, o meu cacto negro, né, como eu chamo ele. Porque eu não sei a identificação dele, pra variar. E eu acho que é botãozinho mesmo, pessoal. Olha, tá crescendo, tá? E eu vou tá sempre mostrando pra vocês, pra tá atualizando, tá? Vamos ver se a cor desse vai ser diferente, né? Será que é branca? Eu tô achando que pode ser branca, né? Tá muito fofo. Ele é muito lindo. Eu vou agora aproveitar e mostrar um pouquinho de cada cacto. Esse é o cacto que eu recebi ontem, né? Eu tenho dele pra venda. É o cacto monster, que chamam, né? O nome dele científico é Cereus peruvianos monstrosos. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que eu não me enganei. Mas ele é lindo. Ele é muito bonito. Ele vai crescendo assim, né? Meio que todo grandão. Meio que todo tipo um monstrinho mesmo, né? Bem do nome. Mas eu acho ele maravilhoso. Eu acho ele lindo. Já tirei um pra mim, claro, né? Porque eu sempre quis ter um cacto desse, gente. Sempre quis ter. E dessa vez eu consegui, né? Porque eu recebi vários. Eu recebi vários. Já vendi alguns. E ainda tenho, tá, gente? Estão aí, ó. Todos eles muito lindos. A minha coleção de cactos está aumentando. É assim, eu tomei um gosto por cactos esse ano, né? Uma coisa impressionante. Talvez por eles estarem se desenvolvendo bem, né? Por eles estarem ficando bonitos, crescendo. E depois dessa flor agora desse, aí mesmo que eu estou totalmente apaixonada por eles. Olha, essa daqui é a plantinha que eu mostrei ontem, né? No vídeo da venda, de vendas. Que eu falei que eu achava que era uma equeveria. Que eu tinha uma que estava muito bonita. E é essa, gente. Até tinha uma amiga que falou, né? Pra mim mostrar ela. Então, é essa daí, tá ok, amiga? Eu não sei nem se ela é uma equeveria, se ela é uma graptoveria. Eu não sei o que que ela é. Eu sei que ela é uma suculenta. Eu sei que ela é linda. E eu sei que ela fica com as bordinhas todas vermelhas. É assim, eu cultivo ela aqui no murinho, né? Então, ela pega todo o sol da tarde direto, né? E ela gosta disso. Ela gosta muito de pegar sol. Então, a gente pode cultivar ela no sombrite, né? Ou assim, ou então pegando somente sol da manhã ou somente sol da tarde. Mas ela tem necessidade de pegar sol. Inclusive, pra ela poder ficar, né? Com essas bordinhas assim, avermelhadas. Agora não tá nem tanto. Porque tem uns três ou quatro dias que tá sem sol aqui, né? E quando o sol vai embora, as plantinhas vão perdendo um pouco, né? A coloração vai clareando. Mas logo que o sol volte, ela vai ficar mais bonita de novo. Esse daqui é o meu cacto castelo de fadas, que eu quero mostrar pra vocês de novo. Porque ele também fica aqui no murinho, tá? Ele também pega todo o sol da tarde. E ele também tá ficando vermelho. Pessoal, olha isso. Que coisinha linda. Eu nunca tinha visto um cacto castelo de fadas ficar nessa tonalidade assim, avermelhada. E hoje, ele tá menos vermelho por conta disso, né? Que já são três ou quatro dias sem sol. Mas ele tava bem mais avermelhado. Tipo assim, uma cor de vinho. Uma coisa linda. Ele tá muito bonito. Eu gostei, né? Que ele cresceu assim. Ele cobriu todo o tronquinho principal dele. E eu não podia imaginar que ele ia ficar com essa coloração. Então, realmente, eu tô encantada com ele. Cada dia, eu me apaixono mais pelos cactos. Porque são plantinhas lindas. Eu nunca me dei conta, assim, de que eu ia gostar, né? Dessas plantinhas espinhentas. Que me espetam tanto, né? E como eu gosto tanto deles. Ele teve uma semana aí que eu fiquei uns três ou quatro dias cheia daquele espinhozinho do cacto, orelha de Mickey. Aquele é ruim de sair, né? Uma amiga aqui do canal até falou pra eu passar cola e depois tirar. E que ia conseguir tirar. Mas agora eu não tenho mais não, gente. Agora elas já saíram. Mas eu fiquei cheia de espinhos. Olha, esse também é um fofo. Eu ganhei, eu devo ter ele há um ano e meio. Ele era uma bolinha bem pequenininha, do tamanho dessa mudinha que tá aqui, ó. Embaixo. E no ano passado, eu cultivava ele a pleno sol. E ele ficava todo vermelho, gente. Mas assim, vermelho é cor de vinho. Uma coisa linda. Hoje, atualmente, ele fica aqui no muro. Ele pega somente o sol da tarde. Ele tá assim, com essa coloração ainda avermelhada, né? Mas pouco, né? Só assim, nas bordas, né? Dele. E ele não ficou mais vinho do jeito que ele ficou no ano passado. Eu tenho até vídeo aqui no canal, onde eu mostro. É um vídeo antigo já, gente. E que ele era bem menorzinho e bem mais vermelho. Hoje em dia, ele tá assim, com essa cor linda. Não deixa de tá lindo. E ele tá me surpreendendo, porque ele tá dando muitas mudas. Tá fazendo uma atrapalhada ali embaixo, gente. Eu não sei o que ele tá aprontando. Ele tá botando uma bolinha por cima da outra. E vai formar assim, tipo uma colônia, né? Então, vai ficar muito fofo. Tô doida pra elas crescerem, né? Pra ela encher o vazinho. Também vou trocar de vazinho. Vai chegar um ponto que eu vou trocar todos os cactos. Vou tirar todos dos baldinhos. Ah, deixa eu mostrar aqui. Tá aqui atrás da minha florzinha, né? Da minha mão de vila. Aquele ali. Eu também sou apaixonada por esse cacto. Quando ele chega nesse ponto assim, ó. Quando ele cresce, 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 cresce. Ele começa a botar um monte de filhotinho. E os filhotinhos dele cobrem ele todinho. O tronquinho todinho. É uma coisa de louco, gente. Ele é muito lindo esse cacto. Então, eu gosto demais dele. Ele tem assim uns espinhosinho. Uma coloração, tipo um amarelo assim, meio coral, né? Então, eu acho muito bonito. Eu acho ele um cacto bem ornamental, né? Ele fica bonito mesmo. E a gente pode até tirar as mudinhas e plantar ao redor dele, né? Pra formar aquela assim, aquela colôniazinha ao redor dele. Também fica muito fofo. Esse aqui, gente, eu recebi, né? Alguns deles. Eu já vendi. Eu já tenho um agora. Uma amiga me perguntou se era o Mandacaru. Realmente, eu não sabia. Porque, assim, muitas plantinhas que eu recebo, elas vêm sem identificação, né? Esse aqui tinha vindo sem identificação também. Então, eu fui fazer uma pesquisa. E eu achei bem parecido, realmente, com o cacto Mandacaru. O nome científico dele é Cereus jamacaru. Ele é o cacto Mandacaru. Ele é muito comum na região, lá pro Nordeste, né? Aqui do Brasil. Mas aqui na região Sudeste é muito difícil de encontrar ele. Muito difícil. Então, ele é muito lindo, gente. Eu tô achando que é esse. Se vocês acharam que não é. Ou se vocês tiverem certeza de que é outro cacto, outro nome. Então, me fala aí. Deixa aqui nos comentários. Valeu, gente? Agora, eu vou mostrar um pouquinho da minha mamilaria. Porque ela tá linda, gente. Essa plantinha aqui é a mamilaria elongata. Eu acho ela uma perfeição. Uma coisa de Deus mesmo. Porque ela é muito desenhada. Ela é muito trabalhadinha, né? Esses espinhos dela são, assim, tudo muito perfeitinho. A palavra certa é essa. Ela é perfeitinha. Então, ela também vai botando muitas mudinhas, né? Ao redor dela. E vai formando aquela colônia. Então, também fica bonito. Ela tem uns espinhozinhos amarelados, né? Então, ela é muito linda, gente. Essa daqui não é a minha da minha coleção. Eu tenho uma. Mas tá lá no outro cantinho. Então, eu peguei essa daqui mesmo que tá à venda. Então, ela é uma plantinha muito linda, gente. É mamilaria elongata. Tá ok, pessoal? Olha, eu não posso deixar de mostrar pra vocês como tá aqui a minha Kalanchoi Laxiflora violácea. Essa é a minha. Olha quantos bebezinhos que ela tá botando nas pontinhas das folhas, gente. Olha que coisa linda. Vou mostrar um pouquinho agora pra vocês. A minha Haworthia limifolia ou limifolia. Não sei como é que fala. O negócio é que é essa aí, gente. Ela tem as folhas bem durinhas. Todas, assim, cheias de risquinhos, né? Ela é áspera, a folhinha dela, né? Ela é toda onduladinha. E ela é uma fofa. Ela ainda tá nesse vazinho sem furo. Eu ainda não consegui fazer o replante dela. E olha que a bichinha tá aguentando. Ela gosta de água, hein, gente? Porque ela pegou tanta chuva, tanto temporal. Ficou cheia de água, transbordou. Eu achei que a folhinha ia amelar porque ficou marronzinha. Mas não. Ela tá intacta. Ela tá durinha. Ela tá perfeitinha, gente. Ela é uma fofa. Ela é super fácil de cultivo. Ela não tem muito mistério pra cuidar dela, não. Não precisa de mistério pra cuidar dela. Eu vou agora aproveitar também pra mostrar aqui pra vocês essas minhas mamilárias, né? Que estão enxertadas aqui no cacto pitaia. Eu ainda não tirei elas daqui, mas elas estão... Eu tô achando até que elas nem estão tão bem. Eu tô ansiosa pra tirá-las de cima das pitaias, né? Que eu quero colocá-las diretamente na terra. Eu vou fazer isso ainda. Esse mês, provavelmente não, gente. Mas agora no mês de fevereiro, com certeza eu vou tirar. A amarelinha tá até esticando um pouquinho, né? E essa vermelha é uma coisa de louco, gente. Ela tem os espinhozinhos todos em forma de estrela. É uma fofa, gente. Todas elas são lindas. A branquinha, né? Que é toda peludinha. Amarela. E essa vermelha em forma de estrela. É uma perfeição. Então eu vou parando meu vídeo por aqui. Tá ok, pessoal? Um ótimo final de semana pra vocês. Uma boa sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Bom descanso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Beijinhos. Fui. Tchau, tchau.